Olá, o Supremo Tribunal Federal deve concluir nesta tarde a fixação das penas dos condenados na ação penal 470. Falta apenas definir a dosimetria para 3 dos 25 réus. Os últimos condenados a terem as penas fixadas foram José Borba, ex-deputado federal do PMDB. Ele foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva. O ex-deputado federal do Extinto PL, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, conhecido como Bispo Rodrigues, teve a pena fixada por corrupção passiva em 3 anos de reclusão e 150 dias multa. E pelo crime de lavagem de dinheiro, a pena foi de 3 anos e 3 meses de reclusão, mais 140 dias multa. Romeu Queiroz, ex-deputado federal do PTB, foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 150 dias multa por corrupção passiva e a quatro anos de reclusão e 180 dias multa por lavagem de dinheiro. O deputado federal do PR, Extinto PL, Valdemar Costa Neto, foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 190 dias multa por corrupção passiva e cinco anos e quatro meses de reclusão e 260 dias multa por lavagem de dinheiro. O deputado federal Pedro Henrique, do PP, foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, mais 220 dias multa por corrupção passiva e quatro anos e oito meses de reclusão, mais 220 dias multa por lavagem de dinheiro. E o ex-deputado do PP, Pedro Correa, foi condenado a dois anos e três meses de reclusão, por formação de quadrilha, a dois anos e seis meses de reclusão e 190 dias multa por corrupção passiva e a quatro anos e oito meses de reclusão, mais 260 dias multa pelo crime de lavagem de dinheiro.